Olá, estamos de volta com mais um programa Saúde e Consciência e o tema que nós vamos aprender mais hoje é a homeopatia. Para falar sobre homeopatia, estamos recebendo a professora doutora Zilda Cristiane Gazzin, que é professora do curso de farmácia da Unipar e trabalha especialmente com a homeopatia. Seja bem-vinda, professora Cris, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Débora, agradeço imensamente o convite e para mim é um prazer estar falando da homeopatia, que é uma ciência dentro da especialidade médica muito utilizada tanto em humanos, animais e agora também com uma ênfase muito grande em plantas. E essa ciência, a homeopatia, já não é nova, né Cris? Já está aí há muito tempo na nossa vida. Olha, Débora, se a gente estudar, nós vemos que desde 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já falava do uso do medicamento homeopático, não com o termo homeopatia propriamente dito, mas sempre evocando o principal fundamento, né, que é o uso do semelhante. Então, nós vamos ver que não foi Hahnemann, né, Hahnemann foi o grande difusor da homeopatia, mas essa ciência, ela começa muito antes de Cristo. Certo, e Hahnemann foi lá por o quê? 1800? 1700? 1700, isso, 1700. Então, realmente é uma ciência que tem um fundamento, tem um princípio e que se mantém até hoje, né, firme e forte, mesmo muitos ainda, né, sendo céticos em relação à homeopatia. Você certamente já viu, já usou, já viu alguém usando, né, aquelas gotinhas ou então aquelas bolinhas brancas de remédios homeopáticos. E essas são as principais formas de apresentação dos remédios homeopáticos? Sim, então nós temos as formas líquidas, né, em gotas, e aí nós utilizamos a água como veículo, seja uma dose única, o álcool em diferentes graduações para você ir tomando no dia a dia. E criança gosta, criança e animal, né, o cachorro, o pincher, ele adora as bolinhas de açúcar e as crianças amam os glóbulos. Então, aquela ideia que medicamento tem que ser ruim, amargo, né, esse conceito, ele é um pouco equivocado, né, Então, não, o medicamento, ele pode ser gostoso, pode ser agradável, né, e com isso a gente tenta criar novas formas farmacêuticas. Então, nós temos os líquidos, os glóbulos, tem os pós, né, por exemplo, na veterinária, né, para um animal de grande porte, como é que eu vou administrar, não vou dar gotinhas na boca de um animal, uma vaca, um cavalo. Então, aí eu faço a impregnação do medicamento na própria ração ou no próprio sal que esse animal ingere todos os dias. Então, nós vamos adaptando as formas farmacêuticas ao público, ao usuário. Muito interessante. Mas você comentou no início do princípio, né, a homeopatia, ela tem um princípio diferente do princípio dos medicamentos em geral que a gente usa, né, dos antibióticos, né, dos antitérmicos, enfim, daquilo que nós chamamos de alopatia. Então, eu acho que você poderia nos explicar aqui qual é essa diferença essencial na terapia homeopática. Como age um medicamento homeopático no organismo quando você ingere, né, então ele tem um mecanismo diferente do medicamento alopático. Então, todo medicamento nós temos uma resposta primária e uma resposta secundária. Então, quando nós ingerimos o medicamento homeopático, então eu vou ter uma resposta do medicamento no organismo. Até aí tudo bem, é igual aos dois, né. Então, essa resposta primária do medicamento homeopático é como se ela desorganizasse todo o organismo, né, ficou meio redundante, mas é como se ela alterasse todo o organismo. E o organismo como uma forma de ir contra, né, ele quer o quê? Criar uma homeostasia. Sim, um equilíbrio. Ele quer voltar àquele organismo normal, então o organismo reage, né, e aí seria a resposta secundária. Quando você toma um medicamento homeopático, então quando esse medicamento ele causa todo esse desarranjo, é muito comum nós termos o que nós chamamos de agravamento. Então, seria assim, uma piora do quadro. Essa piora, ela é muito relativa, vai depender da doença. Então, se eu estiver tratando um quadro agudo, eu vou ter uma piora muito mais acentuada do que se eu estiver tratando um quadro crônico. Esse agravamento, ele é mais suave, quase imperceptível. E aí vai depender também da diluição desse medicamento, por isso que Hanema passou a diluir o medicamento. Certo, mas antes de falar nessa diluição, então só enfatizando, na homeopatia a gente lança a mão muito mais das defesas e respostas do próprio organismo do que simplesmente da ação do medicamento, ao contrário da alopatia. Ao contrário da alopatia. Na alopatia, o que a droga vai fazer num efeito primário? Vai, ela vai cessar a dor, inibir. E depois, se eu só estou usando como efeito paliativo, esses sintomas vão reaparecer. Certo? E aí eu tomo outra dose. Porque esse remédio alopático não está estimulando diretamente a defesa do próprio organismo, está combatendo a doença. Está combatendo a doença. E na homeopatia, não. Eu dou subsídios para o organismo responder. É o organismo quem reage à ação do medicamento. Aí é que está a diferença básica. Básica, né? Básica, né? Entre o medicamento homeopático e o medicamento alopático. E por isso a ação duradoura. Isso. E quando eu tenho a resposta do organismo, eu tenho então a sensação da dor, né? Eu tenho o bem-estar. E pronto, já restabeleci. Certo. Claro, para o médico chegar nesse ponto de encontrar um medicamento que provoque, que produza isso, é claro, ele tem que ter um conhecimento muito profundo, muito grande da homeopatia. Hanneman estudou 50 anos. Não foi um dia, um ano, dois anos. Ou ele não fez uma especialização de dois anos e está aí o clinicando. Ele ficava na cabeceira dos pacientes, observando, analisando. Quando ele experimentava, fazia a experimentação do medicamento no homem em são, que é o segundo fundamento da homeopatia, ele ficava analisando todos os sintomas desse medicamento. O que ele sentia em cada órgão. E essa pessoa ia relatando. Foi aí que ele, então, construiu, né? Ele foi construindo os medicamentos. Homeopáticos que usamos até hoje. Isso que a gente usa até hoje. Cris, nós vamos fazer um breve intervalo, mas logo continuamos para continuar falando sobre a homeopatia. Música Música Música